Você acredita que eu vou oferecer doce pra ela te acabar de comer a semolina? É verdade, ela me ofereceu um docinho assim que eu cheguei na passarela das cozinhas e eu tinha acabado de comer o mesmo docinho que ela me ofereceu. Interessante isso, né? É mesmo? Um docinho árabe delicioso. Bom, nós estamos em cozinha, então dá vontade de falar de receita, de doce, de tudo. De tudo. Principalmente porque o preço aqui da passarela das cozinhas não dá mesmo pra acreditar. Repetindo a dose, com um precinho ótimo, essa cozinha completa, qual é, Rose? É a Bianca da Todeschini. Você pode fazer ela toda branca, azul, verde, amarela, enfim. Com paneleiro aramado, mesinha escamoteável, pia concretada, enfim, ela está completíssima. Quanto? Sete parcelinhas de R$370. Olha, o preço é muito bom, viu? Ela coloca uma margem de lucro pequena pra você comprar e deixar a cozinha, olha, com a pia junto, tudo. Essa aqui já é a cozinha Bali Todeschini. Isso, ela faz a curvinha, ela é imensa, gente. Seis parcelinhas de R$290. Tem que aproveitar mesmo. Tem ali a cantoneira, tem a cristaleira, o paneleiro. A cantoneira, tem o paneleiro, o paneleiro duplo, o negócio de botar micro-ondas. O negócio de botar o espaço pra colocar o micro-ondas. Agora aqui os armários também, olha só. Esses armários você vai fazer por quanto metro quadrado colocado? 180 metro quadrado, com direito a dois componentes internos. Ainda vou dar três brindes. Um cinteiro, um gravateiro e um espelho, todo bisotado. Você viu que barato? Você não precisa de muito dinheiro, muito massare, como a gente fala em rara. Lógico, ó, e não esquecendo de falar que é lançamento do dormitório em Marfim. Então você pode aproveitar. Comadinha, cama, armário. Tudo isso que ela acabou de falar. De segunda a sábado, das nove às nove, domingo das dez até às seis, na Avenida Ibirapuera, 2205, com estacionamento na loja, o telefone é 240211. E o outro endereço que é Loja Nova. Loja Nova. Avenida Santa Catarina, é 453, telefone 5307704. Passarela das Cozinhas. Vim correndo, gente. Aproveitem.